No acesso oeste, na entrada do bairro Alto do Mateus, um posto de combustível foi explodido por criminosos. Eles queriam ter acesso ao cofre do local. A estrutura do posto ficou bem danificada com esse ataque e os bandidos conseguiram levar o dinheiro, mas a quantia levada não foi informada. Já no bairro de Tambiá, um depósito de gás foi alvo de criminosos duas vezes na mesma madrugada. Primeiro, os criminosos chegaram por volta das três horas da madrugada, arrombaram o local e levaram vários botijões. A polícia foi chamada e quando os policiais saíram, os bandidos retornaram e levaram mais botijões. Uma câmera de segurança próxima pode ter registrado o crime, mas até agora ninguém foi preso. Vamos fazer um intervalo rapidinho.